Fala tio Chico, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom. Sou o Luan, aqui de Guarulhos, São Paulo. Oi Luan. Estou interessado em comprar uma Shopper Road, só que estou com algumas dúvidas aqui. Queria contar aí com a sua força, a sua ajuda. Onde é aí? Para ajudar a direcionar um pouco aí o que eu faço. A situação é a seguinte, eu tinha um carro, vendi esse carro, peguei um valor de R$10.500 nele, e eu quero aplicar na compra de uma Shopper Road. Só que pelo preço que eu vendi o carro, eu só encontro uma semi-nova. Sim. Encontrei inclusive uma em boas condições, sim, aparentemente pelo anúncio, mas quilometragem baixa de 3.100 km, ano modelo 2022, por R$10.990, um pouquinho a mais do que eu peguei no carro. Teria o valor para cobrir, só que aí eu já mexeria na reserva de emergência que eu tenho, que eu não queria fazer no momento. Eu vejo que a 0 km está aumentando de preço. E aí eu estou um pouco na dúvida, se vale pegar uma semi-nova, desde já, se seria melhor aguardar a virada do ano, e sondar ali umas concessionárias para ver se a no modelo 2023 abaixaria o preço. Estou nessa dúvida, se eu pego a primeira, seria a minha primeira moto, né? Eu sou habilitado, mas seria a minha primeira moto para rodar no dia a dia. Tenho uma noção de trânsito que o carro me deu, eu dirijo desde 2019, mas seria a minha primeira moto a Shopinha. E estou um pouco indeciso. Se vale eu guardar o dinheiro, segurar para pegar uma 0 km ano que vem, ou se seria um bom negócio eu investir esse valor aí em uma semi-nova. O que você acha, o que você pode me orientar? E, assim, algumas informações para complementar, sendo bem breve também, eu moro na periferia da cidade. Então, para me deslocar, por exemplo, para o centro da cidade, eu preciso pegar um ônibus que faz um percurso de uns 40 minutos, de onde eu moro para o centro da cidade. Então, a moto vai ter um uso muito para deslocamento dentro da cidade, e mais ao fim de semana, a passeio mesmo, entre Guarulhos e São Paulo, que é onde eu rodo. Rodava com o carro, né? Pretendo rodar com a moto. Tem um adendo que é, nesse momento eu estou desempregado, né? E o valor que eu peguei com a venda do carro está destinado à compra da moto. Eu não sei também se valeria a pena pegar uma moto agora, estando desempregado, porque tem os outros custos, né? De seguro, enfim, o próprio combustível, apesar de ser uma moto econômica, capacete, equipamentos, enfim, diversos acessórios ali. Então, isso me deixa um pouco em dúvida, assim. Será que, se aparecer uma oportunidade boa, como essa que eu descrevi no áudio anterior, vale aplicar o valor? Vale comprar? E aí, posso deixar a moto em casa por um tempo? E ir comprando as coisas aos poucos, enfim? Ou não, né? Acho que, nessa condição, assim, sem emprego no momento e tal, vale esperar, até mesmo para saber, por exemplo, como que vai estar o preço da moto o ano que vem? Enfim, uma zero quilômetro? São algumas das dúvidas aqui que eu tenho em mente. Foi bom você falar alguns detalhes para poder entender mais ainda e mudar até alguns posicionamentos aqui enquanto eu estava ouvindo. Primeira coisa que eu quero te dizer, aguarde, porque tem alguns fatores que podem fazer você conseguir comprar a moto até num valor legal. Primeira situação, a gente não sabe ainda se essa moto vai continuar sendo esse modelo, né? Chopper Road 150, se ele vai continuar sendo vendido em 2025. Pode ser descontinuado, pode ser atualizado, a gente não sabe. Por quê? Porque ele é carburado, né? Essa moto é carburada, por sinal, excelente essa moto. Excelente, excelente, para iniciantes, para experientes. É uma moto espetacular, tá? Muito legal, eu já tive e eu recomendo essa moto para todo mundo. E a carburada, tá? Ela é muito legal. Mas, ela pode ter uma mudança de preço no futuro, porque ela hoje está na faixa dos 15 mil, São Paulo deve estar um pouco mais barato, mas não sabemos se a Raul Ju Suzuki, Suzuki não, desculpa, a JTZ vai atualizar essa moto ou simplesmente vai descontinuar. Saberemos a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, a gente vai ter a certeza se essa moto, ela vai continuar no catálogo com atualização para injeção eletrônica ou se ela será descontinuada. Se ela for descontinuada, o preço vai cair, tá? Obviamente. Se ela for atualizada, o preço vai cair das carburadas. Então, pode ser uma oportunidade para você chegar lá na frente daqui a alguns meses. Provavelmente daqui a um ano, tá? E aí, esse é a minha... Isso tudo é sugestão, tá? Eu não estou dizendo para você fazer a risca o que eu estou falando, tá? São sugestões. E aí, vem a minha segunda sugestão e essa eu gostaria muito que você ouvisse com calma e se você puder, siga, tá? E aí, vem um ponto principal. Algumas pessoas que me ouvem, principalmente jovens, pessoal dinâmico, jovens dinâmicos, jovens que não têm experiência ainda na vida, não têm responsabilidade, como pessoas mais velhas têm, filhos, família, ou dificuldades. Às vezes, o jovem dinâmico, ele não... é inconsequente. Tem jovens que não são assim, tá? Eu tenho alguns inscritos que têm 20 anos, que têm mais responsabilidade do que gente da minha idade. Tem um inscrito meu que ele recentemente ele mandou um áudio aqui que eu fiquei muito feliz porque ele deve ter 20 anos, 21 anos, coisa do tipo, sabe? Muito novinho, muito jovem e ele me mandou uma mensagem aqui porque ele queria trocar de carro, ele estava pensando em trocar de carro, comprar uma moto porque ele usa o carro dele para comprar... para... com o pai, ele usa o carro dele para fazer... para vender lanches na praça. O nome dele, eu vou dizer o nome dele porque é um menino... Calma que eu já chego no ponto, tá? Eu já chego no ponto, Luan. O nome dele é Davi, tá? E ele... Eu mandei um áudio aqui na live mesmo, respondi para ele e ele estava nessa dúvida se comprava um carro novo para fazer ou juntava o dinheiro para ele comprar o próprio carrinho para ele ter o negócio dele ou se ele comprava uma moto. Poxa, quando a gente vê um jovem e ele é um garoto, né? De vinte e poucos anos. Você nem tem vinte... Não tem nem vinte e cinco anos. Ele é muito novinho, gente. O Davi. E aí eu disse para ele, cara, investe no teu negócio porque lá na frente você vai alcançar a tua moto, mas investe no teu negócio. Resultado, o Davi, ele me mandou uma imagem e eu... Eu sou meio bobão, né? Eu fico super emocionado com isso. E o Davi me mandou aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é o Davi, ó. E olha o que ele comprou. Batatas do Davi. O Instagram dele é o arroba davi__batatas. Vou repetir. O Instagram dele, tá? Arroba davi__batatas. E o WhatsApp dele tá aqui, ó. Quem quiser comer batata na praça. E esse menino aqui é o tipo do jovem que qualquer pai e qualquer mãe se enche de orgulho. Esse rapaz aqui, ó. É o Davi, ó. Esse menino aqui é o menino que todo pai queria como filho. Toda mãe queria como filho porque ele é trabalhador, jovem. Eu vou chegar à situação, tá, Luan? Só pra... Eu vou contextualizar. É o tipo do jovem que é dinâmico porque ele é dinâmico por isso aqui, ó. Porque ele tá fazendo o próprio trabalho dele. Ele tá correndo atrás do dele. E ele podia tá comprando uma moto. Ele podia tá curtindo o final de semana. Ele podia tá simplesmente vivendo na casa dos pais e curtindo a vida como o jovem que é. Mas não, o Davi tá lá. Ele comprou uma... Ele pegou o dinheiro da moto e decidiu comprar um carrinho pra fazer a venda das batatas dele. E quando... Ele me mandou essa foto pra dizer que comprou. Ficou pronto e agora ele botou aqui. Mandei fazer, tio, pra eu poder vender nas praças e eventos. Olha como ficou. Ah, eu sou muito bobo. Eu fico emocionado. Eu fico todo bobão. E era... É o tipo do menino que eu queria que o meu filho fosse. O meu filho vive uma outra realidade. Ele não tem ainda... É muito novinho o meu filho. Meu filho tem 10 anos. Mas é isso que eu quero que o meu filho seja, sabe? Empreendedor. E com essa visão. Isso pra mim é ser jovem dinâmico. Sabe? E aí, Luan, eu vou puxar pra você, tá? Eu tô fazendo esse gancho não lhe comparando ao Davi, mas contextualizando porque muitos jovens quando ouvem o que eu vou dizer pra você agora pensam assim Cara, não ouve esse cara não. Segue tua vida, rapaz. Vai, compra, realiza. Hoje é hoje. Amanhã ninguém sabe. Tá na mão de Deus. Curta agora. Deixa o depois pra depois. Depois nós corre. Entendeu? Então, o certo pra mim é melhor do que o duvidoso. E o certo é dinheiro guardado. Dinheiro de reserva. Pra eventualidades. Pra o problema. Pra contingência. E por que que eu coloquei o Davi nessa história toda? pra você entender que existem jovens que tem esse pensamento de empreendedorismo, de não simplesmente viveu agora e depois nós correm. Não, ele tá correndo agora pra depois ele alcançar a moto dele e tal. E aí, por que que eu tô falando isso pra você, Luan? Porque eu acho que pelo fato de você estar... E essa é a contextualização. Só por isso, tá? Em relação aos jovens. Agora, acaba a minha contextualização e eu vou pra sua realidade, tá, Luan? A realidade é que você hoje tá desempregado. Você tem um bom valor pra você guardar, deixar aplicado, tá? Aplicado. Pra contingências. Pra situações da sua vida que você possa precisar. Por quê? Você pode ter a necessidade de pagar uma conta, um cartão. Ou alguém pode ter ficado doente comprar remédio pra fazer alguma coisa. Então, este momento agora não é momento pra comprar moto. E é por isso que eu puxei a história do Davi. Porque muitos jovens não pensam como o Davi. Eles pensam, não, pega esse dinheiro, não ouve esse velho, não. Não ouve esse cara, não. Compra moto, realiza, meu irmão. Depois você corre. Mas como é que você vai correr se você tá sem trabalho? E como é que você vai comprar uma moto que moto é um passivo. Você é inteligente, você mesmo falou. Moto é um passivo. Junto com a moto vem seguro, combustível, manutenção e EPIs. Então, você é inteligente, você já respondeu pra você mesmo. Você, no seu comentário, você já respondeu. Então, você vai comprar uma moto, você vai adquirir dívida. mas no momento que você não tem como arcar com essas dívidas. Então, esse é o momento de esperar até você ter uma recolocação no mercado, você respirar mais, você tá bem, você tá seguro de poder comprar uma moto. Eu não tô dizendo que você não vai comprar a moto, você vai comprar, Luan. Você vai comprar. mas este é o momento de esperar, de deixar o dinheiro aplicado pra situações adversas. Eu já passei por isso. E por que o meu pensamento é esse? Porque pra mim a vida nunca foi fácil. A vida foi fácil pra mim na minha infância. Nem na minha adolescência foi. Então, a vida pra mim não foi fácil. Eu não fui pobre, miserável, nada disso, mas eu passei fome num momento da minha vida. Passei fome mesmo de uma situação muito ruim na minha vida que eu caí de vez. Eu estudei nas melhores escolas, tive a melhor educação possível, mesmo. Tive a oportunidade na minha infância até o fim da minha adolescência de estudar nas melhores escolas, ter curso de línguas, tudo mais. Mas depois da minha adolescência eu entrei numa fase da vida que foi terrível. Terrível. Passar fome mesmo. Negócio feio. A minha vida deu uma virada que eu perdi tudo. Simplesmente tudo. E aí eu só tinha a mim mesmo. E a minha família também. Minha mãe e meu irmão só tinham a mim. E eu... Caramba! Virei pai de família sem ter filhos. E é isso. Então, pra mim, tudo é contingência. Pra mim, tudo é tipo assim... Não, não tem condição. Tá sem emprego, tá sem trabalho. Não. Esquece moto, esquece luxo, esquece curtição. Aqui em casa é assim. Quando a gente tá... Corta tudo. Só não dá pra cortar o que a gente já se comprometeu. Mas é sair, fazer tal coisa. Não tem esse negócio de vai depois, não. Não tem isso. Então, o que eu tô falando pra você é o que eu aplico pra minha vida. Não é o momento de comprar moto. Se não der pra comprar essa moto, vão outras oportunidades aparecer. Tá bom? Pegue esse dinheiro, deixa aplicado, busque sua recolocação, Luan. e você vai conseguir. Agora, com o dinheiro guardado. Tá bom? E foi somente na questão do Davi e ser jovem e dando o exemplo do jovem que não é afobado e eu não tô fazendo nenhuma comparação a Luan, tá gente? Nada, nada. Não tem comparação ao Davi com o Luan. São duas situações diferentes. Eu só quis mostrar o Davi pra contextualizar em relação aos jovens de hoje que são imediatistas. vocês entendem? Pra ninguém pensar que eu tô mostrando o Davi comparado com o Luan. Eu não sei a profissão do Luan. Eu não sei a situação do Luan em relação à profissão. Então eu preciso deixar muito claro pra não parecer pô, o cara tá pegando mostrando o Davi que tá trabalhando e o Luan não tá. Não, eu tô mostrando que o Davi é um jovem, bem jovem e ele não é apressado, ansioso. E eu não estou comparando com o Luan. Eu só estou mostrando com os jovens que não concordam com o meu ponto de guarde o dinheiro. Não faça nada agora. Por isso que eu disse acabou agora a contextualização. Agora vamos pro Luan. Eu tomo esse cuidado pra não parecer que eu tô fazendo comparações, sabe? O Luan, ele tá desempregado, não sei o motivo e não fiz comparação do Luan com o Davi, tá? Eu tenho que tomar esse cuidado porque eu tô aqui falando pra um monte de gente e tem gente que é estúpida e distorce. Então eu tenho que tomar cuidado porque eu sei como é que é. Eu tô aqui há quatro anos fazendo live. Então eu tomo cuidado com o Luan, tomo cuidado com outras pessoas e me preservo com os estúpidos que tentam distorcer. Então eu bato palmas pro Davi pelo empreendedorismo e bato palmas pro Luan porque tem consciência. Só pelo comentário dele em tom de pergunta ele já responde. Então Luan, você é um cara consciente. É por isso que eu gostei de ouvir seu áudio. Eu só reforço o que já tá na sua mente. Então guarda o dinheiro. Aplica. Bota numa aplicação simples. Nada de coisa extraterrestre. Aplicação simples. Eu não posso indicar a aplicação. Aplicação simplesinha. Deixa o dinheiro lá. Corre atrás da recolocação. E a moto fica pra depois. Tá bom? Quando você estiver bem. Recolocado. Um beijo, meu irmão. Um beijo, meu irmão. Legenda por Sônia Ruberti